Olá malta, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Egitana. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje trago-vos aqui uma LTD EC 1000 Vintage Black. No seguimento da famosa série Eclipse, a ESP traz-nos aqui o modelo LTD EC 1000 Vintage Black. Eu diria que mesmo aqueles que não gostam de cores sólidas ou em especial o preto, vão ficar deslumbrados com o acabamento desta guitarra. Este preto mate que lhe dá este aspecto espetacular e todo o hardware em dourado. Tanto o corpo como o braço são em mogno. O braço tem um perfil em U, com uma escala super rápida em ébano, 24 trastes jumbo. A ponta é Tonomatic Style Tone Pro, o clássico seletor de 3 vias. E para assegurar aquelas palhetadas mais agressivas, temos aqui o set de Locking Tuners Scheller M6. Apesar de ser uma guitarra do modelo LP, os sons que conseguimos extrair dela, principalmente na gama mais saturada, são menos médios e mais equilibrados nos agudos. Estamos a falar de um instrumento detalhado para tonalidades mais modernas, com um set de AMGs, que permitem aqui sons mais abertos, mais cortantes, perfeitos para o Rock e para o Metal. É uma guitarra que passa muito bem, desde acordos mais agressivos para aqueles fraseados mais melódicos. Tem uma afinação muito estável, que nos transmite aqui muita confiança. Música 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 Nos sons limpos podemos dizer que se aproxima aqui mais de uma LP, e apesar de termos o maior rendimento dela, com texturas mais agressivas, o MG 60, o do braço, também nos permite sacar aqui uns sons mais clássicos, mais jazzísticos. Já o pick-up da Ponte, o 81, é aquele clássico MG, que atira a guitarra para sons mais poderosos e articulados. Digamos que é a cereja no topo do voo. Ambos os pick-ups são ativos, há quem adore, há quem dispense. Na minha opinião, perdemos aqui um bocadinho de dinâmica, mas pronto, tudo depende da finalidade com que será utilizada esta guitarra. Música 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 Com uma construção muito atenta aos pormenores, ao jeito japonês, esta guitarra puxa para o dar, que talvez derivada aqui é o preto mate. Música Espero que tenhas gostado desta review, é uma guitarra que eu aconselho a quem toque mais o género de rock e metal, portanto, qualquer dúvida que tenhas, deixem nos comentários, vamos responder a todos. Obrigada por estares connosco mais uma semana, para a semana a mais, naturalmente, portanto, se ainda não te subscreveste o canal, acho que é a altura certa. Obrigada por tudo e até para a semana. Música